A menina tem apenas 13 anos. Estava desaparecida desde a última terça-feira, ou seja, há praticamente uma semana. Saiu de casa na região do Jardim Campo Nobre, na capital, depois de discutir com a mãe. Minha prima, ela está na fase da adolescência, né? Então, assim, ela estava um pouco rebelde. E aí a minha tia dando um pouco de trabalho, querendo sair, querendo ir para a festa. E a minha tia cria ela sozinha. Às vezes ela dormia na casa de uma amiguinha dela, né? Minha tia conhece, mora ali perto, uma desconhecida. E aí, na primeira noite, minha tia achou que ela estava lá. Aí no outro dia minha tia foi lá, ela não estava na casa dessa amiga dela. O caso foi encaminhado para a DEPAC do bairro Piratininga. A prima, que preferiu não mostrar o rosto, contou o sofrimento dos familiares, como o da mãe e da tia, que estavam desesperadas na delegacia buscando notícias da adolescente. A mãe sugeriu que a menina ficasse alguns dias na chácara de uma tia. E aí, então, a menor resolveu sair de casa. Policiais do 10 Batalhão começaram a procurar adolescente em diferentes bairros de Campo Grande. Informações preliminares são de que ela estaria na casa de uma amiga, com o consentimento da mãe dessa outra menina. Diante disso, nós fomos na região do Grande Tiradentes e do Jardim Itamaracá. Através de inúmeras diligências e tentativas de localizar a menina, tivemos a felicidade de encontrá-la no Jardim Campo Alto. Diante das informações, nós orientamos a moradora as implicações jurídicas e penais em acolher essa adolescente de 13 anos, que não é a sua filha e sem a autorização dos pais. Infelizmente, nós vemos, através da mídia, inúmeros casos como esse, com desfecho ruim. Graças a Deus, nós tivemos um desfecho positivo no caso dessa adolescente de 13 anos. Graças a Deus, nós tivemos um desfecho positivo no caso dessa adolescente de 13 anos.